Olá meninas, tudo bem com vocês? A gente está aqui na nossa casinha, ela é planta de madeira, foi o nosso pai que fez. Ele vai estar reformando ela, vai pintar ela de branco e rosa. E a gente tirou todos os nossos brinquedos daqui, colocamos lá fora. E os brinquedos bons. A gente vai doar para uma creche aqui perto da nossa casa. E... E... Você também? Brinquedos. A gente vai estar mostrando passo a passo. A gente formou aqui. Brava vocês. Continue assistindo o vídeo. Continue assistindo o vídeo. Continue assistindo o vídeo. 1 1 2 1 2 2 2 Legenda por Sônia Ruberti